Da área policial, vou dizer pra vocês que foi preso lá no bairro do Zé Pinheiro, em Campina Grande, lá no Zepa. Um homem suspeito de participar aí do roubo de uma arma a um segurança do Hospital Municipal, doutor Edigley. Você lembra desse vídeo que a gente quando colocou na tela nem acreditou na audácia? Rapaz, num hospital e cheio de gente, viu? Mas ele chegou, abordou o vigilante, a segurança que estava na frente do hospital e levou a arma desse vigilante. Graças a Deus ele não teve a audácia ainda maior de entrar no hospital, mas todo mundo correu pensando que ele ia fazer isso. Levou, tá? E esse crime aí foi na última quarta-feira, na quarta-feira de cinzas e havia muitos pacientes quando ele chegou lá pra render o vigilante. Só que a polícia conseguiu chegar na identificação desse suspeito e essa imagem aí foi divulgada, mas agora também a polícia divulga que realizou a prisão desse homem que estava com outro, viu? A polícia está procurando o comparsa dele, esse que foi detido agora também já tinha a investigação de ter participação no roubo de um vigilante lá na cidade de Lagoa Seca. Mas graças a Deus a polícia conseguiu prender e eu trago essa boa notícia direto lá de Campina Grande. 13 horas e 27 minutos, eu vou acelerar agora na notícia aqui do povo na TV com uma...